Oi gente, aqui o salmão vem um abacaxi. Dá só uma olhada nisso até o final. Então, se é apaixonada por salmão como eu, se for, hoje ele vem com outra fruta. Eu amo salmão com fruta. Hoje ele vem com abacaxi. O bordo do abacaxi é o seguinte, ele traz doçura e acidez ao mesmo tempo e deixa o peixe com aquela umidade que precisa, porque o salmão tende a ressecar. Vamos agar esse peixe com abacaxi. Muito gostoso, hein? Eu sou a Chirlinha Boge, você está na Cozinha da Arquiteta. Bora começar? Então, eu preciso de um abacaxi. E o mais docinho que você achar vai ser o melhor. Estou com uma peça de salmão linda, mais ou menos um quilo. Olha, nessa linha aqui, tem os espinhos, as espinhas, né? Eu vou colocar o meu sal. O sal, a média, gente, uma colher de sal por quilo de carne, tá? De um lado e de outro e vou massagear. É isso aí. O salmão tem uma cor muito linda, né? Olha, eu passei na frente. Eu botei na mão para ficar mais fácil de eu sair dividindo esse sal, tá vendo? A outra metade eu vou colocar na pele também. Esse salmão você não precisa tirar a pele, não, tá? Mas eu estou usando o filé. E vou te mostrar um detalhe, ó. Tá vendo? Eu tenho sempre uma pinça só para tirar os espinhos que ficam remanescentes. Muito fácil e você fica livre disso. Uma colher de sopa de ervas finas. Eu quero que ele tenha uma crosta de erva em cima para dar mais sabor ainda. Vou chegar aqui para o lado dessa peça de salmão. Vou trazer meu abacaxi. E nisso eu já vou dar uma massageada. Porque carne é sempre assim. Seja suína, seja de peixe. Vou reservar metade das minhas fatinhas. E o restante eu vou colocar no fundo do pirex. O pirex que eu já vou servir o salmão, tá ok? A não ser que você queira empatar, né? Olha, eu fiz uma camada. E vou te dizer qual que é a função do abacaxi aqui. Ele vai soltar a umidade. O salmão tende a ressecar. E o abacaxi umedece. Eu vou ter que passar um paninho debaixo do meu pirex. Porque eu estou apoiando na mesma tábua, tá? Olha, coloquei. E vou vir com um fio generoso de azeite. Se você me falar, salmão tem gordura? Tem, mas o azeite vai ajudar. O salmão precisa de umidade. Vou forrar com essas rodelas de abacaxi. E o forno já está pré-aquecendo, tá? A 180 graus. E vou levar no forno. Olha lá. Está vendo que ele está começando a soltar a umidade ali? Então, o que eu te digo? Na metade do caminho eu tirei, que são 15 minutinhos. Vou tirar essas minhas rodelas. Observa que eu não usei papel alumínio, tá gente? E o que acontece? Agora eu vou querer dourar esse salmão. Ele está úmido, gente. Mas se o seu estiver seco, acrescenta um suco de uma laranja. Ou alguma coisa que umideça. Eu vou provar meu cantinho aqui, ó. Tá uma delícia, mas falta uma pontinha de sal. Eu vou corrigir, tá ok? Olha, vou partir minhas rodelas ao meio. E vou decorar esse cantinho. Por quê? Além de dar aquela tostadinha no salmão, aquela dourada. Eu quero que o abacaxi pogue. Ele dá uma adocicada. Ele fica com um sabor muito bom do assadinho, sabe? Gente, decoração fica a critério. Mas agora a minha intenção é que ele continue soltando a unidade. E que deixe o meu salmão dourar. Por isso que eu parei o cozimento na metade. Porque a média de um salmão no forno são 30 minutos. Ele não precisa de muito mais. Carne de peixe, cozinha rápido, tá? Dessa forma que você tá vendo eu fazer, observa que ele não vai dar aquele leitezinho. Que alguns salmãos dão. E que não é legal. Fio de azeite. Lembra, corrige sempre a umidade. Eu te falei que faltava um pouquinho de sal. Vou dar uma acertadinha aqui. Foi no forno e voltou essa belezura. Vou te mostrar. Olha a umidade lá embaixo, tá vendo? Eu já poderia servir ele agora. Mas vou te ensinar uma manhazinha aqui. Que eu adoro. Uma laranja inteira. Eu já tô usando o coador pra pegar essas sementezinhas, tá? Te lembro, daquele jeito lá. Já podia ir pra mesa. Mas desse jeito aqui, ele vai ficar mais saboroso ainda. Vamos espremer essa laranja. Tá durinho. Eu não te falei nem uma vez ainda. Você já se inscreveu no canal? Ativa o sininho. Se você apertar ali em todas, você recebe todas as minhas receitas. Eu espero que você esteja gostando desse salmão. E deixe um like. Gente, coei aqui. E agora vamos acrescentar aqui. Uma colher de shoyu. É um molhinho adicional. E uma colher de azeite. Olha, eu vou trazer uma vasilhinha. Uma pitadinha de sal que eu te falei que achei o meu um pouquinho sem sal. E nessa vasilhinha aqui, eu vou botar meia colher de maisena, amido de milho, tá? E nesse amido de milho, eu dissolvi em dois dedinhos de água. Levei minha panelinha de molho pro fogo. E eu vou dar uma encorpada nisso aqui. O amido é um espessante, né gente? Vou te dizer o seguinte. Eu não quero nem ralo e nem muito grosso. Porque eu quero que essa umidade penetre mais ainda no salmão. Olha, tá vendo? É essa textura. Além da cor, que ele tem uma transparência. Porque o amido, depois que ele cozinha, ele fica transparente. Ele tem muito sabor pra doçura da laranja. Prontinho. Ferveu, tá cozido. Vou trazer meu peixe aqui de volta. E vou regar. Agora você imagina. O que tava bom agora, fica perfeito, gente. Ele fica completamente úmido com esse molhinho. Ele lembra uma coisa meio oriental. Esse queimadinho do abacaxi fica assim fantástico. Vamos servir esse prato? Eu espero que você tenha gostado. Quer ver? Tá aí. Eu servi com legumes puxados na manteiga. E esse abacaxi delicioso. Eu sou a Xerinha Apolo. Você tá na cozinha da arquiteta. E hoje foi dia de salmão.